O Google e o Facebook já vêm ensinando isso a gente há muito tempo, que trabalhar remotamente é eficiente, mais econômico, mas ao mesmo tempo muito eficaz, além de cômodo. Você vai ouvir agora um conteúdo do quadro Atual, etc. e tal, com o administrador e comunicador Marcos Ferreira. Bom, pessoal, no nosso quadro Atual, etc. e tal, isso é coisa de Admilson, viu? Eu resolvi começar por um tema que eu gosto muito, propor para conversar com vocês, sobre um tema que eu gosto muito, que é comunicação. Particularmente, o poder da comunicação. O poder seria esse ou é esse? E é um poder, que eu quero frisar aqui nesse momento, independente de pandemia, de intempéries, ou do momento que nós estamos passando no mundo inteiro e no nosso mundo, nosso mundo particular. Eu penso que, e quero começar dando um exemplo que me impactou muito, que serve muito como exemplo desse poder, que se transformou, se modernizou e sintetizou nos últimos anos de uma forma muito instigante e intrigante. Que exemplo é esse que eu quero dar? Eu quero dar o exemplo das eleições para a presidente da República, que foram próximas passadas agora em 2018, quando um candidato ridicularizado, inclusive no início da campanha, com pouca chance, etc., foi crescendo ao longo da campanha, por outros motivos, por uma rejeição aos outros candidatos, à maioria dos candidatos. Mas ele, vocês vão entender o link aí, ele, para mim, venceu as eleições com isso aqui. Ele venceu as eleições com isso aqui, usando isso aqui. Não tinha recurso, não tinha nenhuma legenda conhecida, nada. E com isso aqui, com essa comunicação, com esse parco de comunicação, mas que é de uma rapidez, de uma eficiência, de uma eficácia enorme, conseguiu se comunicar com aquele público que talvez ele nem imaginava, ele tinha um específico, e venceu as eleições. E olha aqui, sendo combatido, contestado, bombardeado pela mídia tradicional, pela mídia grande, e a que tem maior recurso, a mais conhecida, a de maior recall. E com esse negocinho aqui, eu reputo que o candidato teve êxito na sua campanha. Esse é um pequeno exemplo que eu quero dar sobre o poder da comunicação e a transformação. Quando eu usei a expressão sintetizada, é por causa do negocinho desse tamanho mesmo também. Embora extremamente moderno, os equipamentos de informática, de iPhone, celulares, etc., são hoje verdadeiras agências ambulantes de trabalho e de comunicação. Então, esse é um pequeno exemplo que eu quero iniciar o nosso papo para falar. Esse poder, que não é mais efêmero, é extremamente presente e que se transforma a cada dia. Falei em uma das nossas chamadas para esse papo aqui, que o Google e o Facebook já vêm ensinando isso a gente há muito tempo, que trabalhar remotamente é eficiente, mais econômico, mas, ao mesmo tempo, muito eficaz. Além de cômodo, né? Extremamente cômodo trabalhar em home office ou de casa, como a gente prefere, no nosso português, no nosso conhecido português. O que é um home office, na realidade? Você está ali no seu pequeno escritório, num quarto ou na sala da sua casa e se comunica com o seu computador, hoje, com o seu celular, com o seu iPhone, para o mundo inteiro. Então, eu vi até recentemente, eu falei do Google e do Facebook, com a Globo, uma coisa que me chamou muita atenção, lançando um sistema de propaganda, de produção de comerciais, chamado SIM, S&M, onde um cara produz dentro de casa o comercial dele e manda lá para a Globo exibir. Isso vai ser uma concorrência, não sei se a expressão é desleal, mas uma concorrência muito forte. A agilidade e a criatividade vão fazer muito, é o que vai, vamos dizer assim, balizar e diferenciar quem vai ficar e quem não vai ficar. Sou da área também, da publicidade, gosto disso, embora ame o radialismo, né? Que seja um radialista por excelência, administrador por formação, mas acho que a publicidade também corre nas vezes e acho que se a Globo parte para isso, porque ela também tem que partir, tem que se reinventar, enfrenta graves dificuldades em todos os sentidos, institucional, comercial, financeira, econômica de maneira geral, identidade, então ela está partindo também para um caminho que lhe dê alternativas de sobrevivência natural, regra do jogo, coisas do mercado. Acho que precisa ter muita responsabilidade quando você vai liderar um programa, seja ali de televisão, de rádio, ancorar um programa, e se a avó era a dar conselhos, principalmente éticos. É preciso ter uma consciência muito verdadeira daquilo que você acredita para poder transmitir isso. É porque virou uma espécie de teatro, e esse teatro, junto, acoplado, a esse poder enorme que a comunicação tem. E virou, traducido hoje nas redes sociais, eu ia deixar elas por último, então é muito perigoso também. Da noite para o dia, você vê surgir, todos os donos da verdade, o senso de responsabilidade se misturou perigosamente com interesses políticos, os econômicos sempre existiram. eu sempre usei uma expressão, serve também para poder de comunicação, com as pessoas com quem eu trabalhei dentro dessa área, e que eu dizia, olha, eu acredito muito em imprensa livre, independente, eu acho difícil, porque elas estão sempre, qualquer rede de jornal, qualquer rede de televisão, rede de rádio, eles têm dono, e esse dono está atrelado a alguma linha editorial, algum interesse empresarial, sempre que está próximo de uma direção política também. Qual a diferença que eu faço para livre? O que é que eu digo? E como é livre, imprensa livre? É a que houve os dois lados. Eu posso até ter, trabalhar numa empresa, eu tenho dos meus diretores, dos meus acionistas, uma orientação, e digo, olha, nossa orientação aqui é essa, etc, etc, Mas, no entanto, como é mistério em qualquer comunicação que se preze, em veículo de comunicação que se respeite, que se preze, tem que ouvir as duas versões, tem que ouvir os dois lados, sempre, sem maquiagem, sem edições facciosas, etc, eu acho que isso é o papel que dá, de fato, credibilidade à imprensa poderosa, à imprensa verdadeira, à comunicação, melhor dizendo, poderosa e verdadeira. Os tempos são outros, os interesses são outros, essa dinâmica também da economia, da política, mudou muito, mas é lamentável, o que a gente percebe hoje, inclusive, como pessoas, que, outrora, donos, desse poder de comunicação tão eficiente, tão interessante, vendendo, assim, a sua forma de se comunicar, isso eu lamento muito, acho que isso é extremamente triste, para quem gosta de uma comunicação livre, como eu estou propondo aqui. A plataforma Link News tem tudo para dar certo, já deu para mim, pela escolha dos profissionais que vão estar aqui, ombreados com comigo e com nossas equipes, de produção, com muita leveza, com muita tranquilidade, com muita alegria, com amor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto